Gente, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como eu faço pra plantar o abacaxi. Eu já adiantei essas covinhas pra ficar mais rápido a demonstração. Esses aqui foram uns que eu já plantei alguns meses atrás. Pode ver que esse aqui tá bem grandão. Esses abacaxis eu faço da seguinte forma. Eu tiro a coroa, tiro o excesso, coloco na água. Olha que coisa linda. Aí ele vai criando a raiz. Depois de uns 15, 20 dias, ele já tá assim. Aí eu trago pra cá e transfiro pra copa. É bem simples, é bem fácil. E eu espero em breve já ter bastante abacaxi aqui pra gente poder deliciar. Aqui, depois eu coloco mais um pouco de terra. E aí eu vou aguando um pouquinho. E é assim que eu tô plantando aos poucos meus abacaxis. Então, eu vou pegar aqui. Vamos lá. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.